E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus! E meus amores, hoje a receita tá ó, maravilhosa, isso mesmo! Meus amores, hoje nós vamos ter uma batata frita diferente, batata frita diferente, isso mesmo, batata frita diferente! Então, vamos lá comigo com os ingredientes? Ah, lembrando vocês, se vocês não foram inscritos no meu canal ainda, se inscreva, ativa o sininho pra receber tudo o que eu postar aí de primeira mão, tá bom? E deixa aquele joinha que a Keirinha vai amar, tá? Então, bora lá comigo? Eu já fui adiantando a receita, tá? Eu peguei a batata, já fritei, eu tô usando aquelas batatas que a gente compra congeladas no mercado, tá bom? Keirinha, mas aqui na minha casa eu não tenho aquela batata, meus amores, não se desespere! Pega a batatinha que você tem, a normalzinha lá que nós compra no sacolão, corta ela, deixa ela mais ou menos assim, ó, e frita, tá? Dá no mesmo jeito, vai ficar gostoso, tá bom? Então, não, é, vai se desesperar, né, porque não tem essa batatinha aqui e não vai fazer a receita, vocês podem fazer a receita com a outra, tá bom? Então, o problema é não passar vontade, tá? Mãozinha limpinha, já higienizei minha mão, tá? Aí, meus amores, aqui, ó, eu já coloquei um pouquinho de sal na nossa batata, eu tenho aqui 150 gramas de mussarela ralada, aí a gente vai fazer isso aqui, ó, na nossa batata, tá? Ó, vamos polvilhar toda essa mussarela aqui, tá? Caprichem aí, tá? Na mussarela, pode usar queijo prato, tá bom? Mas caprichem, porque o segredo dessa batata é o queijo, tá? Vai ficar bem gostoso, bem... Aí, o que acontece? Aqui a gente tem duas opções, ou leva pro forno, tá? Deixa lá até derreter o queijo, ou leva no micro-ondas. Eu, como eu tô com um pouquinho de pressa, vou levar a minha no micro-ondas, tá? Vou deixar até derreter o queijo e já volto com vocês. E dando continuidade à nossa receita, aqui a gente tem meia xicrinha de café, tá? É de café, tá, meus amores? De azeite. Um dentinho de alho. Uma xícara ou pires, o que vocês quiserem, o tanto que vocês quiserem de coentro e cebolinha, eu tô usando coentro e cebolinha, tá? Cheiro verde, né? Eu tenho aqui 200 gramas de maionese, tá? É aquele potinho pequeno, vocês tiram a quantidade lá que vocês vão querer usar. Eu tô usando 200 gramas, deixei um pouquinho no pote, tá bom? E aqui a nossa bisnaguinha pra gente colocar, né, o nosso molinho, tá? Esse molinho a gente vai colocar porque geralmente a gente usa, né, ketchup, mostarda e maionese em cima da batata, né? E queijo ralado. Só que a nossa é diferente, tá? A nossa, a gente colocou a mussarela, agora a gente vai fazer esse molinho aqui pra colocar em cima da batata e ó... Meu, é irresistível, é muito bom. Vocês podem comer com arrozinho branco, não precisa nem de mistura, meus amores. É uma coisa muito rápida, prática e ó, deliciosa, tá bom? Já tô acrescentando aqui no nosso liquidificador, tá? Já coloquei o azeite, já coloquei o alho, tá? Agora a gente vai colocar o nosso temperinho, ó. Tá bom? O nosso... E a maionese. Com tudo no nosso liquidificador, agora é só a gente bater, tá bom? Enquanto nós estamos batendo aqui, tá, meus amores? Nossa batata já tá lá no micro, tá? Então assim, deixei dois minutinhos, já vou dar uma olhadinha lá, tá bom? E tá ficando top nossa receita. Já batemos a nossa misturinha, tá? Agora a gente vai colocar na nossa bisnaguinha, ó. Tá? E... Delícia, eu vou fazer um sujeiro aqui. Tá bom? Meus amores, depois que a gente, né, derretemos o nosso queijinho da batata, tá? A gente vai vir aqui, ó, com o nosso molhinho, ó. Ó. Tá, ó. Podem caprichar, tá bom? E a gente vai colocar aqui por cima, tá bom? E nós já voltamos pra degostar. Meus amores, tá prontinho aqui, tá? Agora, olha aí, só. Tá bom? Lembrando que não é direto que a gente faz, tá? Às vezes dá essa vontadinha aqui, a gente faz, né? E, ó. Aí aqui, ó. Deixei um pouquinho de molho aqui no nosso liquidificador. É lógico que eu vou colocar um pouquinho aqui em cima, né? Fala a verdade, né? Meu arrozinho aqui, ó. Só, ó, que arrozinho mais soltinho. Ó, que lindo esse arroz. Hum! Agora é o momento da verdade. Né? Ó, que delícia. Hum! 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 Façam! Vocês vão amar. Tá muito bom. Essa tá gostosa, viu? Essa batatinha tá divina. Muito boa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje, tá bom? Foi feito com bastante amor e carinho, tá? Pra vocês. E, meus amores, eu vou ficando por aqui, porque agora eu vou servir a janta pro meus bebê, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Tchau, tchau. Beijo! Tchau, tchau.